Se você estava com saudade dela, calme, porque ela está chegando aqui para a Casa Sua, desta quinta-feira, para falar de uma grande oportunidade que você pode adquirir agora no ano de 2024. Acompanhe! O Casa Sua está de volta e olha só, gente, programa de hoje nós vamos falar de 2024, que está chegando e tem gente que já está colocando os planos, os sonhos, as metas no papel. Então, olha só, se um dos seus planos é se qualificar, é aprender, ter um diferencial no seu currículo, a Josiane Marçal Ferreira Camargo já está aqui do meu lado, para a gente falar, bater um papo sobre a Escola de Inglês CCAA. Josi, seja bem-vinda ao A Casa Sua. Obrigada! E olha, Josi, estou aqui falando de se qualificar, de currículo, mas a gente sabe que o CCAA, ele também qualifica a criança desde pequeno. Isso mesmo! Lá no CCAA, nós temos inglês a partir dos três anos. Então, nós temos três anos, depois temos as crianças, temos também inglês para os adolescentes e até mesmo para os adultos. Olha, gente, então, está aí com o filhão, quer colocar ele em 2024 para fazer um inglês, CCAA é o lugar. E olha, Josi, eu estava aqui, a gente estava até batendo um papo aqui nos bastidores, a respeito da importância do inglês, né? Diante de uma pesquisa, apenas 1% da população brasileira fala inglês fluentemente. É isso mesmo! Pelas pesquisas que nós temos hoje, 5% da população brasileira fala inglês ou faz curso, mas apenas 1% hoje tem a fluência, né? Por diversos motivos. E além do mais, quem realmente tem o inglês no currículo, pode estar ganhando até 61% a mais no salário. Olha isso! Olha o grande diferencial! Isso a gente está falando de inglês, né? Mas lá no CCAA também tem outras línguas? Tem espanhol também. Espanhol também, muito bom! Olha, CCAA já tem história aqui em Três Lagoas, né? Sim, nós estamos aqui há mais de 15 anos na cidade de Três Lagoas. 15 anos! Eu conheço, né? Já ouvi falar muito a respeito também dos alunos que cursam lá, né? Da história aqui em Três Lagoas, mas também diante da famosa festa de Halloween, que eu sei que assim como vocês desempenham os profissionais para dar aula, essa festa também é muito marcante aqui em Três Lagoas. Sim, é isso mesmo! Nós buscamos trazer também a cultura dos Estados Unidos, de outros países, para a realidade deles, né? Porque o CCAA também, além de estar no Brasil, ele também está em outros países. Nós temos CCAA em Tóquio, na Argentina, né? Então o CCAA é uma multinacional, né? Perfeito, Josi! E olha, como estão as expectativas... Não, antes, antes de falar de 2024, vou te perguntar. O ano de 2023 para a escola de idiomas CCAA, foi bom? Sim, foi muito bom, né? Nós, assim, os pais estão bastante em busca para que o aluno possa estar dentro, aprendendo o segundo idioma desde muito pequeno. Como nós ali temos o Baby Class, que é a partir dos três anos, então o nosso público está dentro dessa idade, foi muita procura. Que bom, que bom! Agora sim aquela pergunta, e as expectativas para 2024? As expectativas para 2024 são excelentes, né? Nós estamos tendo, assim, bastante procura já, principalmente que nós estamos com a Black Friday, né? Olha, gente, hoje, 23 de novembro, é a Black lá no CCAA. Isso mesmo, é a Black Friday no CCAA. Descontos de até 40%. Menina, 40%? Isso mesmo, é só hoje, então se você for amanhã, já não tem como mais. Aquela coisa que a gente fala sobre oportunidade, né? Bateu na porta, já corre, já corre. Ô, Josi, então já temos matrículas abertas para 2024? Já estamos com matrículas abertas. Adolescentes, crianças... Adultos, qualquer idade. Certo. Hoje vocês têm quantas turmas por lá? Hoje, aproximadamente, nós temos de 20 a 25 turmas, né? Que aí vai ser aulas das turmas das crianças, dos adolescentes e dos adultos, e também tem alguns alunos que são VIP, né? Que nós temos, assim, algumas empresas que as pessoas não têm uma disponibilidade de horário na turma, então ela faz uma aula VIP, que é uma aula diferenciada, né? Uma aula mais personalizada, que é entre o aluno e o professor. Aquela desculpa que você fala, ah, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu não consigo, olha aí o grande diferencial lá no CCAA. E também, se você que está nos assistindo é de outra cidade, não pode vir até Três Lagoas, você também pode fazer aulas online, porque nós temos aulas online ao vivo, né? Ao vivo. Ao vivo, no mesmo momento que está acontecendo com a turma, o aluno está assistindo ali, né? As aulas híbridas que o CCAA tem. Que bacana, gente, que bacana. E olha só, a gente já falou que era a partir dos três anos de idade, né? Me fala um pouquinho de como que funcionam os métodos de vocês lá, os métodos de ensino, material didático, né? O que o aluno precisa? Então, no CCAA, nós temos um material próprio, né? O CCAA tem uma editora, né? A nossa sede é na cidade do Rio de Janeiro. Então, o nosso material é próprio, é produzido na própria editora do CCAA no Rio de Janeiro. As gravações são feitas por nativos também. E nós temos uma metodologia própria, né? Que é a metodologia que vai desenvolver as quatro habilidades. Que é ouvir, falar, ler e escrever. Da mesma maneira que você aprendeu a língua portuguesa, você vai estar aprendendo a língua estrangeira, no caso do inglês. Isso, pra todas as idades, todos os cursos e turmas. A mesma metodologia é pra todos, o mesmo método. Que bacana, que bacana, gente. Olha, Black, então, 40%. Não, eu quero falar da Black porque a gente sempre espera o ano todo. Tem gente que espera, né? O ano todo. E esse desconto é somente hoje. É um desconto diferenciado. Você pode chegar a qualquer momento na franquia que você nunca vai ter esse desconto. E, além de tudo, vai ter uma recepção diferente lá pra você. Vai ter também um horário de atendimento personalizado. Tem mais umas coisas também que a gente vai te oferecer também, né? Com o nosso cliente. Olha, gente, eu falo pra você que tá aí do outro lado, acompanhando a gente. Que passa lá, tira suas dúvidas, conversa com a equipe, né? Que vai estar lá pronta pra te atender. Josi vai estar por lá também. Então, passa lá, tira suas dúvidas. Não custa nada, né, Josi? Rapidinho. Sim. Você vai estar por lá. Você vai estar por lá. Compromisso, aí se você se interessar, já faz o matrículo aí na hora. Conhece a escola. Que esses dias, se eu não me engano, tava por uma reforma, é isso? Isso mesmo. Passando por uma reforma. Agora nós estamos com os ambientes lá diferenciados. Ai, que bacana. Josi, eu quero agradecer a você. A sua presença, né? Muito obrigada por trazer essa novidade da Black já nesse dia 23 aqui pra gente. E espero te ver aqui mais vezes. Obrigada. Agradeço a oportunidade. Ó, de volta aos estúdios, mas não sai daí não, que já já tem mais.